Eu já vou gostando rápido de graça Hoje eu sou o homem mais sincero E hoje eu vou me vir Hoje eu vou me vir E não vou me abalar Os sonhos falejam medo Logo não vão me encontrar Não se trata de coragem Mas os olhos tão distantes E a boca é uma paisagem E ainda não quer fazer o tempo pra pensar Me deixa Que hoje eu tô de boteira Boteira Me deixa Me deixa